Estamos chegando no final do evento do aniversário, o Rick Dalas não para de transformar a conta dos inscritos. Exatamente, minha tropa, vamos fazer mais uma boa pro Maninho, porque ele pediu pro Rick Dalas tá pegando os ídolos que eu ainda não consegui pegar. É, tá muito difícil esses pacotes dessa semana 3, aí a Esport não tá liberando os ídolos. Interessante que hoje na atualização vai chegar o evento da Libertadores, um evento secundário que vai trazer várias novidades como esses grandes jogadores. E você já sabe, a partir do próximo vídeo o Rick Dalas vai selecionar alguns inscritos pra tentar pegar os grandes ídolos da Libertadores, os brasileiros. E tá sensacional esse jogador como Garrincha, Uzico, Ramires, Rick Dalas vai querer todos eles. Mas hoje o Rick Dalas vai colocar vários FC Points pra transformar a conta de um inscrito. E vamos tá abrindo vários pacotões porque ainda tamo na semana 3 do aniversário. E a EA Esport vai lançar uma loja diretamente do FC Mobile, onde você pode adquirir seus FC Points e pratas com promoção. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você entrar nessa página e você fazer o seu pré-registro. Isso mesmo, totalmente gratuito. E você vai tá ganhando um Cooler Palmer de G95. Então não perca tempo, já se registra na loja do EA Esport, totalmente gratuito. E vamos lá agora, transformar a conta do maninho, deixa o like. E já tamo aqui na conta do maninho, tropinha 9 do Fênix. É o nick dele, tropa G98. Rick Dalas fazendo a boa pra comunidade. Vai chegar o evento da Libertadores com grandes ídolos e vamos em busca, minha tropa. E assim tá o time do maninho de hoje, papai. Coisa linda, o melhor jogador do time dele, tropa. É o Sterling. Ponta esquerda, Sterling, tropa. E o lateral esquerdo, Raul também, tropinha. Tem um Buffon de G95, não é interessante. Vamos tentar fazer a boa pra ele porque ele precisa. Aqui no banco de reserva dele, a gente já pode ver, tropinha, que ele tem, olha, vários masquerando. Isso é interessante pro Rick fazer a boa. Nós vamos abrir os melhores pacotões, já sabe. Quem faz a boa pra comunidade do FC Mobile e transforma times e abre os melhores pacotões, Rick Dalas faz a boa. Já comecei pegando os primeiros FC points, tropinha. 2 mil só pra tá começando. Só que o Rick não parou nos 2 mil, tropinha. É, Rick Dalas já adquiriu mais 4 mil FC points, agora são 6 mil no total. E você já sabe, se você quiser ficar gemadão assim, é, no Rei dos Coins, Rick, sempre adquire os Gift Cards, FC points por lá. Vou deixar o link na descrição. E eu já vim aqui no evento do aniversário, na promoção relâmpago, porque o que mais importa é masquerando. E bem aqui na promoção relâmpago, na recompensa, se o Rick Dalas gastar 500 FC points pro maninho, nós vamos tá desbloqueando um masquerando. Então já vamos aproveitar essa super promoção, 9-9 a 103, isso mesmo, 9-9, tropinha. Mas pode vir um super bufão, Garrett Bale, Maicon, ai papai. Vamos começar abrindo os pacotão pro maninho, tropa. Mil FC points pra EA Sports fazer a boa. Deixa o likezão, tropa. Chegou a hora da verdade. No segundo brilho, faz a boa, EA. Vem ídolo, vem ídolo, ídolo, prime, tropa. Retro-Stars, Portugal, Cristiano Ronaldo, vamos. Ah não. Cristiano Ronaldo, português atacante do Retro-Stars, mano. Pô, a cartinha do papai Cris também era Retro-Stars 101, cara. EA mandou um Diogo Jota. Mas tá bom, o jogador de G100 é legal. Agora para tudo e vem com o Rick que eu vou te apresentar. Pocket Brook é isso mesmo, que você pode utilizar diretamente no seu celular pra fazer um investimento de qualidade. E a Pocket Brook é uma plataforma global 100% confiável. E é uma plataforma online de investimento de ações. E direto do seu celular você vai clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição. Agora é hora de você criar a sua conta e é muito fácil. É só você colocar um e-mail, colocar uma ceia aqui no código promocional. Você não pode esquecer, você tem que colocar o meu código RIDA. Exatamente pra você ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. E na hora que você for depositar pra recargar seu saldo pra tá investindo, Minha Tropa, exatamente, tem várias opções. Cartão, Pix, Minha Tropa. Você pode tá fazendo até pro criptomoedas. E aqui dentro da plataforma, Minha Tropa, você pode escolher qual investimento você vai fazer. Tem várias empresas aqui dentro do mundo, Minha Tropa. E aqui mostra a porcentagem de quanto você vai tá ganhando numa operação. E aqui na parte de baixo da plataforma, você tem várias outras opções, Como sinais que a própria plataforma te ajuda a ganhar. Então o Rick vai vir aqui e vou tá selecionando 20. Vou deixar 5 segundos mesmo e vou tá comprando uma ação agora, Minha Tropa. 20 que eu vou investir, vai acabar o tempo, Minha Tropa, e o tempo tá em cima. Pronto, lucrei os 92%. Muito fácil. Depois que você fizer o investimento e tiver seu lucro, é muito fácil pra você tá sacando troca. É um investimento pra maiores de 18 anos. Invista com responsabilidade. Tropa, com isso, desbloqueou aqui o Masquerano. Vamos tá resgatando mais um Masquerano pro Maninho. Se a gente ganhar mais um jogador de G100, a gente vai ter Masqueranos pra upar. Tropinha, agora tamo com 5 mil FC points. E vamos tá em busca de desbloquear essa promoção. Temos que comprar 10 da de 500 pra liberar um jogador negociável de G100 a 103. É negociável, Tropa. Já vamos começar com o primeiro pacotão, Tropinha. Já manda, sem brilho. Nada, e aí? Mas mandou 2 milhões com o Rivaldo. Segundo de novo, Tropa. Vamos, mais um. Nada também, minha Tropa. Mas mandou um Alan de 3 milhões. Agora o terceiro pacotão. Agora o Rick Dallas vai esperar o brilho. Vamos ver se vai vir telão. Nada também, Tropa. E dessa vez não mandou nada, EA Sports. Quarto pacotão, Tropinha. Sem brilho de novo. Vamos ver. Ah, que isso, EA. Nada de novo. Nem milhões, Tropa. Já foram 4 e a EA não mandou. Agora é o quinto, velho. Se você deixar o like, você que não deixou o like, deixar o like, a EA vai mandar agora. Já abrimos 4 vezes, Tropa. Agora vamos chegar na metade. Vamos abrir o quinto pacotão nessa brincadeira. Não estou entendendo, EA Sports. Será que é porque o Rick está abrindo muito rápido, minha Tropa? Não é possível que a EA não vai mandar um telão para mandar um simples jogador de 100 milhões de coins. Abrindo o segundo brilho. Vamos ver. Opa! Funcionou o segundo brilho, Tropa. Inglaterra. MC. Do Atlético de Madrid, Tropa. Quem, mano? Galeguer. Galeguer de G100, Tropa. Vamos. Em Chelsea. Vale simplesmente 73 milhões e é negociável. Valeu muito a pena você deixar o like para fortalecer mais 70 milhões de coins para o Maninho. Tropa. Agora faltam 5 para estar liberando. Vou abrir o 5 de uma vez. 2.500 FC Points é exatamente o que o Maninho tem, minha Tropa. Vamos abrir então nessa brincadeira, papai. O 5 de uma vez. Vamos, EA. Manda telão de novo. O segundo brilho funcionou muito bem, Tropa. Então vamos de novo, família. Agora, no próximo brilho. Faz a boa, EA Sports. Vem, ídolo. Vem, ídolo. Ídolo Prime. Escocês. Volante do Napoli. Ele mesmo de G100, Tropa. De G100, McTominion. Uns 50 milhas que vale ele, tá? Vamos, McTominion. Simplesmente... Opa, dois masqueranos. Meu Deus, Tropa. Mandou um McTominion de 50 milhões e mandou dois. Ah, sensacional. E, Ei, Sports. Rick Dallas te ama. Cara, simplesmente incrível. Tudo negociável. Por isso que esse pacotão vale a pena, porque é negociável. E agora desbloqueou, Tropinha. G100, A103. Negociável. Agora é a hora da verdade. Por favor, manda G101. Por favor, 101 mais. Se mandar jogador de G100, Rick Dallas não vai reclamar, Tropa. Porque dá pra vender. Mas o Rick quer de 101, porque vale muito mais. 101, 102 e 103. Então vamos, minha tropa. Simplesmente. Deixa o like. Agora é a hora de você apoiar o Rick Dallas, Tropa. Pra ganhar um super jogador. Hora da verdade, Tropa. Melhor hora do dia. Hora do Rick Dallas gemar a conta. Vamos no terceiro brilho, papai. Faz a boa, Ei, Sports. Totalmente negociável. Vem, ídolo. Ídolo Prime, Ei. Agora, papai. Francês. Meia direita. Sané. Sané. Ai, olize de G100, Tropa. Olize. Ai, Tropa. Meia direita não vale tanto, família. Vale muito sim. Olize joga muito. 100 milhões. 95 é quase 100. Simplesmente perfeito. Valeu muito a pena. Agora eu já vim aqui no mercado, Tropa. Eu não tinha nenhum jogador negociável. Eu vou colocar pra vender, Tropa. Porque o Rick Dallas vai pegar jogadores pra ele já upado, tá? Com classificação, ó. Vou vender o Galegué por 76 milhões, minha Tropinha. Fechou, mano? Vamos tá vendendo esse McTominion aqui também, rapaziada. Por 51 milhões de coins, McTominion. Vamos ver. E agora o Olize, minha Tropa. Olha o Olize, mano. Deixa eu ver se o Olize... Se o Rick Dallas colocou uns masqueranos nele aqui, eu não vou lucrar tanto, na verdade, né? Não, eu vou gastar 4 masqueranos pra ganhar mais 50 milhões de coins, mano. Opa! Interessante aqui, hein? 4 masqueranos pra ganhar 50 milhões? Eu acho que eu vou fazer isso. Tropa, como a gente não ganhou muitos jogadores inegociáveis, eu não vou precisar gastar masquerano nem todos os jogadores, Tropinha. Vamos tá usando o masquerano pra lucrar, fazer coins nesse Olize. Simplesmente, minha Tropa, upei ele pra Pedra Roxa, Olize, G103 e nós vamos tá vendendo. Agora ele tá valendo 50 milhões a mais, minha Tropa. Simplesmente valendo muito, vamos tá colocando pra vender 159 milhões de coins. E agora com os outros masqueranos, a gente vai tá upando os jogadores dele que ele já tinha, como esse Super Sterling, Tropa, que a gente vai continuar no time, mas vamos melhorar ele. Super Sterling, Tropinha, na Pedra Azul, agora ele é G103 e vamos tá melhorando a velocidade dele porque ninguém vai pegar ele na corrida. O Pado também, o Super Volantão dele, Plavovic, agora é G102, como é Volantão, vamos tá como aumentando a defensiva dele. Tropinha e o time do Manu inicial, agora já upado, o Rao, o Plavovic e o Sterling, os 3 jogadores que eu vou manter no time tá upado, ainda tem que trocar minha tropa, 8 jogadores. Todos esses outros jogadores aqui, a gente vai ter que dar um jeito de trocar, então eu vou ter que montar um novo time pra ele, por isso que o Rick Dallas focou em fazer coins. Nos pacotes com jogadores negociáveis, vai dar um pouco de trabalho, o Rick Dallas vai mudar tudo. Se liga, rapaziada, já tinha conseguido 105 milhões pro Maninho, consegui vender o Galeguer, fiz o método com o Olize e também vendi o McTominion, e com isso eu consegui mais 255, totalizando 360 milhões pra completar as 8 posições que eu vou trocar tudo. E fazendo uma conta rápida, 360 milhões dividido por 8, que eu vou comprar 45 milhões cada jogador. Rapaz, na verdade não são 8, são 7 jogadores, porque eu preciso desse Diogo Jota que a gente ganhou, esqueci dele, vamos upar ele. Simplesmente Diogo Jota, o pai do Tropinha, 102 de Gé, sensacional! Tropinha, eu coloquei 97 a 98 na pedra azul, vamos começar com o Super Goleirão, que é a posição mais cara, mas como a gente tá utilizando o Diogo Jota, eu vou poder usar o valor do Diogo Jota pra gente pegar um Super Goleiro aqui, tá Tropinha? E o pai vai tá lançando pra ele, Tropa? Vamos ver um ótimo goleirão, que eu vou lançar esse Ter Steg, hein Tropa? Ele é um baita goleirão esse Ter Steg, já vi muita gente upuzando ele. Quando o Maninho tiver mais masquerando e quiser ainda utilizar mais masquerando esse Ter Steg, vale a pena, esse vai ser o goleiro. Agora vamos sair do goleirão e vamos pra lateral direita, minha Tropa, vamos ver o que a EA Sports preparou pra nós aqui. Até 45 milhões tá valendo, hein Tropa? Uh, papai, tem um Super Cafuzado aqui, Tropa, que o Rick ainda pode pegar ele até na pedra roxa, Tropa. Cafu na pedra roxa por 40 milhões? Esse Cafu é um baita lateral, Tropa, tem velocidade e marcação, já utilizei ele no meu time e vou adquirir pro Maninho. Agora vamos sair da lateral e vamos pra dupla de zaga, rapaziada. Agora a gente precisa descobrir quem vai ser os dois zagueirões do Maninho, Tropa. Ah, tem uns 45 milhões? Olha, tem opções, tá Tropa? Tem umas opções interessantes aqui, rapaziadinha. Vou tá lançando esse Super Rüdiger, ó. 45 milhões certinho, 9,9 de Gé. Super Rüdiger, cara, velocidade, defensiva, altura, um ótimo zagueiro. Tava pensando em lançar pra ele esse Salibar aqui também, cara. Olha, Salibar, 1,93, 102, 102 de defensivo e físico. Também um ótimo na gameplay, Rick também já utilizou no time. Vamos lançar por 41 milhões o Salibar. Tropa, o Rick só tá pegando jogador estudado, jogador de qualidade pro time dele ficar perfeito. Uma baita transformação com cões no mercado. Vamos sair agora da zaga e vamos pro meio de campo, Tropinha. Eu preciso de dois MC ou de um MC e um volante pra gente tá usando na formação adequada, Tropa. Mas eu preciso de dois pro meio de campo, família. Vamos ver quem que a gente tem aqui. Olha aí, pai, o André, ex-fluminense, mano. Mas, olha, eu posso vir até aqui, ó. Quanto mais caro normalmente é, melhor, Tropa. Até 40 milhões, até 45 milhões nessa brincadeira. Tem um Super Gab de MC, um Rice, que eu gosto bastante do Rice, mano. É, o Rick, então, vai tá lançando pra ele, Tropinha, ó. Vou tá lançando um Super Petit de Volantão, 33 milhões e 500. Fechou, ó. Vai ser Volantão Petit. E de meio de campo nós vamos tá lançando pra ele, Tropinha. Um Bruno Guimarães. Eu queria lançar um Rice, mas o Rice é mais defensivo. O Bruno Guimarães é mais de passe. Ou um Super Lampard também, Tropa. O Lampard tem 99 de passe e 4 de finta, cara. Interessante. Já o Bruno Guimarães, Tropa, tem 3 de finta. O passe dele é legal, mas a finta, não sei. É melhor lançar um Lampard pra controlar o meio de campo, minha Tropa. Tropinha agora é o ponta direita. Só que olha que interessante, rapaziada. Vou tá aumentando aqui um pouco. Vou botar 9,8. Até um G100 vai, porque sobrou 89 milhões. Então o Rick vai tentar lançar um Super Ponta Direita. 89 milhões, Tropinha. O Rick até aumentou a Pedra, Tropa. Eu coloquei Pedra Roxa, tá, minha Tropa? 89 milhões, família. Na Pedra Roxa. Dá pra comprar a partida aqui, cara. Oh, mano. Super Garrincha aqui, Tropinha. Vai ter Garrincha da Libertadores. Já tem esse Super Garrincha 5 de finta. O pai consegue pegar um Garrincha, Tropa. Ih, rapaz. Consigo pegar esse Garrincha aqui, hein. Consigo pegar esse Garrincha aqui na Pedra Vermelha. 89,400, cara. Vamos zerar as cões com o Super Garrincha no Vermelho. Tropa, na verdade, tá impossível pegar o Garrincha aqui, Tropinha. Porque não tem ninguém vendendo. Porque essa cartinha dele já é de eventos bem passados. Nem todo mundo tá tendo ela pra vender. Então o Rick vai tá lançando o Super Dembélé pra ele, Tropinha. Um dos mais velozes do jogo. Tropa, Dembélé. 87 milhões na Pedra Roxa. Bem upado. E conseguir todos os jogadores, Tropinha. Olha aí. 360 milhões gasto, Tropa. Sete jogadores novos. É, mudei muito o time do Manil, Tropa. Isso tudo de jogador o Rick Dallas comprou pra ele. Agora é a hora da verdade, Tropinha. É a hora da gente ver como é que ficou esse Super Team. Deixa o likezão, porque o Rick Dallas fez mais uma transformação sensacional. Oito jogadores mudados. E o time do Manil, minha tropa, que era esse daqui, rapaziada. 98 de G, com nenhum jogador upado, nem com classificação. Agora o time dele bem upado e pronto pra jogar a divisão, rivalzinha e subir no ranking. Tá aí, Tropa. G102. Sensacional o time do Fênix 9, Tropa. O Sterling, o Raul e o Plow Vlick ficou no time. Mas mudamos o ataque com o Diogo J, 5-5 de perna. Dembélé, 5-5 de perna. Um volantão Petit. E o Lampard, bom demais de passe. Dois super zagueirões que na vida real são os melhores. Rudiger e Salibar. Eles taguem baita cartinha dele. Tropinha, se aumentar mais ainda a classificação, ele fica mais ainda bugado. E o nosso Cafu, capitão do Penta, 102 de G. E aí o Rick Dalas vai testar esse time na prática. E já vambora pra brincadeira, Tropinha. O Maninho tá no Internacional 3. Olha aí, ó. Dois, na verdade. O três é outro, Maninho. Que tá com um time até um pouco melhor aparecendo, né? Ó, o Cruzeiro Esporte Clube tá de Cruzeiro igual o Rick. Mas o Rick Dalas vai mostrar como esse time do Fênix foi bem planejado e bem montado. E vou amassar. Entrando em campo, vamos ver. O time do nosso adversário é bem interessante porque ele tem jogadores bem upados na classificação roxa e vermelha. Mas o time do Fênix não fica atrás também foi bem planejado. Rick Dalas fica com os melhores momentos. Gol do cara, tropa. O cara fez um gol com o Salah no descuido do Rick, mas não tem problema, mano. Foi um descuido do Rick, ele encaixou, Tropinha. Um golaço, mano. Mas o Rick Dalas vai virar esse jogo. Já vai ser bem rápido aqui agora, Tropinha. É porque o Rick Dalas não conseguiu, Tropa, pegar na bola ainda. Mas agora que o Rick Dalas já pegou uma jogada só, o Rick Dalas guarda esse gol, tá, Tropinha? Em uma jogada, Sterling. Vamos, Sterling. Pura velocidade. Fez a finta pra cima do Roberto Carlos. Soltou no Dembélé, que soltou no Diogo Jota. O que eu falei, Tropinha? Um lance, eu já empatei o jogo. Foi só um descuido. O Rick Dalas tá no jogo. Um a um. Bela recuperação. Vamos, Sterling. Trabalhou com o Jota. Vamos, Diogo Jota. Já soltou de novo no Sterling. É velocidade pura. É o manil, Sterling. Vamos, Sterling. Vamos, Sterling. Vamos, Sterling. Que golaço! Que triangulação. Dois jogos. Jota, Sterling, Tropa. E que golaço. Viramos o jogo sensacional. Hum. Entreguei a paçoca, hein. Entreguei a paçoca, Tropa. Meu Deus do céu, Tropinha. O cara empatou, velho. De novo o Rick entregou. Já vamos de novo. Com o Cafuzada. Trabalhando. Plaovic. Soltou no Cafu. Soltou no Diogo Jota. Que achou belo passe pra Dembélé. Meu Deus, Dembélé. Pada de bola. Bela sensacional. Deu na frente pra Dembélé. Vamos, Dembélé. Colocou no Sterling. Vamos, Sterling. Colocou no Petit. Soltou Dembélé. Vamos, Dembélé. Que golaço, Tropa. Tamo na frente. Rick Dallas deu mole nos dois gols. Mas tamo na frente. Tamo jogando muito. Esse time é muito bom. Tropinha, esse foi o videozão. Espero que você tenha gostado. Baita transformação no time do Manil. Deixa o like. Se for novo, se inscreve no canal. Te espero no próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Rick Dallas. Na voz, hein. Nunca esqueça, papai. Jamais esqueça que Jesus te ama. E o Rick também. Se por acaso você perdeu o último vídeo. Esse maninho aqui, Tropinha, teve uma baita reconstrução no time dele. Ele vendeu todo mundo. E o Rick fez a boa.